O Conselho Tutelar é um dos órgãos responsáveis para garantir os direitos da criança e do adolescente. Infelizmente, os problemas começam dentro da própria família e algumas vezes o Conselho encontra dificuldades para estar resolvendo e garantindo a base da criança na sociedade. Ah, o pai não pode educar o filho porque o Conselho Tutelar vem na porta, porque a lei proíbe, a lei não deixa, não é verdade. Falta de conhecimento. Em nenhum momento, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que o pai não pode educar o filho. Lá fala de violência, de usar da força física e por aí vai. Mas educar o filho, em nenhum momento, lá diz que o pai não pode educar. Agora, o pai, lá dentro da sua casa, ele tem que saber qual a forma dele corrigir o filho, porque quando ele nasce, ele é um bebezinho. Então, essa criança recém-nascida, ela não xinga, ela não é mal educada, ela nasce, tem uma frase que diz que a mão que embala o berço é a que rege o mundo. O que acontece? Que se tornou, igual às vezes, já atendemos situações de pai chegar aqui com o filho depois de seus 14, 15 anos, vira para o conselheiro e fala, ah, eu vim aqui para vocês dar um jeito, porque vocês têm que me ajudar, porque eu não posso bater. Tá, mas o menino está com 14, 15, 16 anos, bater. Ou ele fala, ah, eu vou, igual já teve situação de, só se eu dar um murro, se eu quebrar no pau, ou só se eu matar, tá, vai resolver a situação. O que foi que aconteceu lá atrás? Por que será que já esse adolescente tão novo se tornou, né, esse tipo de adolescente muitas vezes? Então, às vezes o erro está lá na raiz, lá atrás, então, não é que não pode, pode sim. O conselho não intervém quando os pais educam o filho, e sim quando há agressão e maus tratos. Em nenhum momento o conselho tutelar vai na porta de um pai porque ele educou o filho. Sim, por situações de maus tratos, né, violências, abandono, né, um espancamento, mas existe, acontece? Sim, e muitas vezes por lá na infância não saber educar da forma correta e ensinar, é que se torna adolescente lá na frente, muitas vezes nas situações que hoje a gente vê, né, que já olha e às vezes fala, não tem mais solução. Existe todo um processo antes do conselho tutelar intervir, mas a conselheira deixa claro que o primeiro trabalho precisa ser realizado pela polícia militar. Quando é que o conselho tutelar atua? Quando há situações de maus tratos, maus tratos, questão de violência, e porque assim, abandono, né, o que acontece muito, ah, saiu, às vezes tem aquela mãe que vai para uma festa, que já aconteceu, deixa uma criança sozinha em casa, bebezinho indefeso, né, e aí você chega no local, o que é acionado primeiro? A polícia militar. Então só deixar claro para a população. Se é uma situação de abandono, igual às vezes liga para nós de madrugada, ah, tem uma criança sozinha em casa, e a mãe saiu, e acontece, sim. Aí o que a gente vai orientar? Ligar para a polícia militar, porque o primeiro trabalho é da polícia militar, porque ali houve um abandono, a mãe saiu, deixou uma criança sozinha em casa. E o que vai acontecer? Precisa ter um flagrante, precisa ser registrado um boletim de ocorrência, que eu quero deixar que é muito importante isso frisar para a população, que quem tem que ir até o local imediatamente não é o conselho tutelar. As pessoas já ligam para o conselho, é a polícia militar. Lógico que a gente jamais vai pegar uma criança e vai levar para a casa de acolhimento. A gente vai procurar a família. Em último caso, caso não encontrar a família, é que é feito esse procedimento. Na verdade, se tratando desse assunto que nós estamos falando, de educação de filhos, a nossa dificuldade mesmo são com as famílias, os pais. Em tudo, quando chega até o conselho tutelar, infelizmente é família. O problema está na base familiar. Então, questão escolar, quando vem para o conselho tutelar, família. Questão de maus-trato, um abandono. Qual a dificuldade? Família, porque se vem da escola para cá, porque a escola já teve dificuldade com a família. Nós também temos certas dificuldades, até para localizar a família, para trazer até aqui. Questão de abandono, dificuldade, maus-tratos, família, separações, pais, filhos. A criança acaba sendo culpada de tudo, acaba levando a culpa que não é dela. Então, dentro dessa situação que estamos falando, as dificuldades é a questão familiar.